Hoje vai ser perguntinha aleatória, tá? Eu sei que vocês gostam desse tipo de pergunta, tá? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal, dê seu gostei. 10 coisas que eu parei de comprar aqui em casa, tá? Eu vou falar uns ídios. O primeiro ídio que eu fazia a compra, eu comprava bastante salzão, sabe? Eu gostava de comprar um de cada, sabe? Aquele de legumes, de arroz, de feijão, sabe? Eu gostava muito. Tenho mais a consciência. Agora, eu não compro desse estempero assim, não. Industrializado, não. Eu gosto de comprar naquelas lojinhas de produtos naturais, tá? Aí eu vou lá e compro o estemperinho, tá? Que eu amo. Um do item que eu comprava bastante aqui em casa era fone de ouvido, gente. É uma das coisas que eu comprava fone de ouvido, às vezes nem ficava... Ficava assim, menos de uma semana, o fone já não tava funcionando. Eu ia lá e comprava mais e assim ficava excesso de fone de ouvido. Eu tinha consciência. Quando eu olhava dentro da minha bolsa, tava cheio de... Sem nem estar funcionando. Vi que o meu dinheiro tava sendo jogado fora. Mesmo que eu comprava aqueles fones de ouvido baratinho, o terceiro que eu parei também de comprar foi o refrigerante. A gente comprava também bastante. Sempre no dia da compra, eu comprava aqueles engradados que vinha com cesto. E quando eu tava quase terminando, eu já ia lá de novo pra comprar mais refrigerantes também. Me libertei disso também, tá? Também que a gente gastava muito dinheiro só com refrigerantes, tá? Partuíte. Capinha de celular, tá, gente? Eu tinha bastante capinha de celular. Às vezes eu via aquela capinha bonitinha, baratinha, aí eu comprava. Às vezes eu nem utilizava aquelas capinhas todas, mas eu tinha que tá comprando, sabe? Como se fosse uma coleção, sabe? Mas eu não utilizava, eu só usava uma. Então, quer dizer, é dinheiro que a gente joga tudo na lata do lixo, né? Não dá pra gente ficar perdendo dinheiro assim, né? O sexto, esse era o que eu também gostava muito de comprar. Imã de geladeira, cada um diferente um do outro, sabe? Bonitinho, baratinho, né? Naquela promoçãozinha. E sempre trazia aqueles imãs pra botar na geladeira. Parei com isso também. O que eu tinha é bastante vestido de festa. Olha, coisa que eu consumia. Às vezes eu ia numa loja, via aquele vestido bonito de festa e eu comprava. Às vezes eu nem ia pra festa e eu tinha que comprar aquele vestido pra deixar armazenado. Ah, eu ficava com aquela ideia. Ano que vem eu vou numa festa, vou comprar aquele vestido. Que ano que vem, quando aparecer um casamento, ou um 15 ano, ou uma data comemorativa, vou usar aquele vestido. De nada, gente. Chegava na hora, eu não gostava. Às vezes eu chegava no dia da festa, eu olhava pro vestido e eu falava, ah, não combina. Não, não vou comprar outro. E assim fui consumindo, consumindo vários vestidos. E eu tive mais a consciência, né, porque aquilo ali tava sendo ruim pra mim, né, porque o guarda-roupa ficava com excesso de roupas que eu não utilizava, roupas que eu nem utilizava e ficava só aglomerando ali. Desfixe de todos esses vestidos que eu tinha. Eu podia entrar naquelas lojinhas de vasilha plástica, sempre tinha uma promoção ou outra. E às vezes eu nem precisava daquela vasilha plástica, mas só pelo valor que eu via do preço da vasilha plástica, eu acabava comprando. E aí eu fui aglomerando, aglomerando bastante vasilha plástica. E às vezes eu olhava assim, nossa, eu não tô usando essas vasilhas todas plásticas. Aí eu eliminei também, sabe? Eu só fico com duas ou três só. Não tenho mais aquele excesso de vasilha plástica, não. Só o que realmente eu vou utilizar, tá? Outro item também, que aqui em casa eu comprava bastante, é sabão em pó. Aqui na minha cidade tem um mercado que sempre faz promoção, umas promoções boas, sabe? É um mercado meio falado, mas não vou falar o nome não, tá? É muito falado aqui no Rio de Janeiro. É muito falado esse mercado. E lá, gente, que sempre tinha promoção, que eu nem fazia promoção no dia, da limpeza, bastante sabão em pó. Eu comprava cinco, seis daqueles sabão em pó, daqueles grandão. E aí eu falava, ah, eu vou estocar, sabe? Aí eu comprava bastante sabão em pó. Coisa que eu parei, gente. Só compro se realmente eu tô precisando, tá? Se não tiver precisando, eu não compro. E amaciante também, eu era daquele jeito também, de estocar bastante amaciante ali, da promoção ali, tá? E sempre olhando a validade, gente, que é muito importante. Às vezes a gente compra coisa com excesso na promoção e às vezes a gente não vê a validade, que é muito importante, né? E aí acaba nosso dinheiro sendo fora. O item também, que aqui em casa, era perfume, gente. Por incrível que pareça, perfume, eu gostava de ter vários perfumes, sabe? Todos é o que eu mais gostava, um só. E ali eu vi que o dinheiro também tava sendo jogado fora, né? Bem, gente, eu preparava o meu próprio perfume também, que eu ia naquelas lojinhas e vende aquelas vidro, que vende essência. Então, eu mesmo preparava meus perfumes, sabe? Os perfumes nessa loja que tem aqui na minha cidade. Tem esses produtos de essência, né? Essência, aí eu comprava aqueles vidros e eu mesmo preparava. Gente, eu tinha bastante perfume. E às vezes eu nem usava isso tudo. Eu só parei, sabe? Comprar perfume, eu compro. Não exagero, não. Quando acaba aquele perfume ali, eu vou lá e compro mais. E assim eu vou fazendo, tá? Não, nada de exagero, tá? É o exite que eu parei de comprar aqui na minha casa. Dos vilão que aqui em casa eu comprava, era creme de cabelo, gente. Eu não pude ir nessas lojas de produtos de cabelo, que eu tinha que trazer mais de um pote. Às vezes eu tava ali na promoção e trazia mais de cinco pote. Aí eu falava, nossa, eu vou levar bastante pote pra me poder utilizar. Mas e shampoo, shampoo, condicionador, eu trazia uns montes, sabe, gente? Aí eu agora tô me controlando mais, tá, gente? Que é uma das coisas que todas nós mulheres gostam de produtos de cabelo. Não que eu não compre mais, tá, gente? Eu continuo comprando. Mas com consciência, tá? Não compro nada mais exagerado, né? Porque às vezes eu ficava, fazia estoque só de creme, só de shampoo, só de condicionador, sabe? Eu tinha isso, sabe? Aí quando eu ia ver no fim do mês, eu gastava, além daquele valor, poderia investir em outra coisa, né? Dentro de casa. Então parei dos itens, né? Que eu consumia bastante. Por eu estar trabalhando, achava que tinha que consumir com excesso, que o dinheiro era meu. Então eu podia fazer o que eu quisesse. Falar pras coisas com cautela, com consciência. Se realmente a gente precisa ou não, tá? Hoje eu penso duas vezes. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos, parentes. E com isso você vai estar me ajudando. O nosso cantinho aqui crescer. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lado de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.